O corpo foi encontrado numa mata na avenida Nazice Ufe, no Jardim Tijuca, região sul de Campo Grande. Polícias militares civil foram ao local. Peritos recolheram peças de roupas rasgadas, lata de cerveja e pedras com vestígios de sangue. Há indícios de que a vítima foi morta com pedradas. A jovem estava seminua, a polícia suspeita de ter ocorrido um estupro. Aproximadamente entre 15 e 20 anos, aparentemente com violência sexual, mas a gente não pode ter certeza só após a perícia, e com algum hematoma na região da cabeça. Outro fator que reforça a suspeita de abuso sexual foram os preservativos encontrados perto do corpo. Um catador de recicláveis que passava pelas imediações viu o cadáver e avisou a PM. A polícia suspeita que o corpo estava ali desde a terça-feira passada. Como a vítima estava sem os documentos, até o momento não foi identificada. O corpo foi encaminhado ao imol da capital.